Tenho um segredo e vou aqui revelar Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar Recebo tudo e jamais fico calado Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear Enquanto o vento se levanta contra mim Eu deixo a casa do oleiro que é Jesus Ouço o conselho que ele manda lá do alto Eu me calo e não reclamo quando me lembro da cruz Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a calmar De madrugada, quando o galo canta eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar Deus me revela no meio deste povo Muitas pessoas já pensando em voltar Mas eu te digo, abra o ouvido agora Deus que fala nesta hora é aqui que Ele está Abra os olhos e veja este santo anjo Veio te dar uma vitória do Senhor Chegou o tempo, é chegada a tua hora Sorrindo, receba a glória ainda Glória ao Salvador Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a calmar De madrugada, quando o galo canta eu oro Quantas lágrimas eu sono, mas Deus vem me confortar Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a calmar De madrugada, quando o galo canta eu oro Quantas lágrimas eu sono, mas Deus vem me confortar De madrugada, quando o galo canta eu oro Quantas lágrimas eu sono, mas Deus vem me confortar Música 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 Para Começar Tens a proteção que vem de Deus O Senhor provou por várias vezes Guiava os filhos de Israel Durante o dia era nuvem e a noite Coluna de fogo lá do céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo portas que fechadas estão É mesmo assim Ele cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Quedando os laços, derrubando os muros Abrindo portas que fechadas estão É mesmo assim E Deus cuida de mim O Senhor provou por várias vezes Guiava os filhos de Israel Durante o dia era nuvem e a noite Coluna de fogo lá do céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo portas que fechadas estão Abrindo portas que fechadas estão É mesmo assim E Deus cuida de mim E Deus cuida de mim E Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus está mandando ir Qual profeta Jonas você quer fugir Deus manda você falar E qual Zacarias você quer ficar Deus manda você? Deus manda dar a mensagem Porém na caverna tenta se esconder Você se esquece De muitos profetas Não quiseram se render Nem a Jezabel E aos deuses do Egito Alegra não é só você Deus entra na cova Deus entra no fogo Deus abre o mar Vermelho Deus usa menino Pra matar gigante Quando não se tem guerreiro Deus usa chumenta Fala com o profeta Quando falta um homem Para Deus usar Se o Senhor ordena E você não quer ir A chumenta vai falar Deus está mandando ir E qual ele ser É se despedir Deus manda você falar E tal qual a Moisés Você diz não dá Deus te manda guerrear E qual se tem a um quer se recusar Eu sou muito pobre Tem gente mais rica Manda outra em meu lugar Deus chamava leite Farão valoroso Crente de guerra Crente de guerra E de alta Deus entra na cova Deus entra no fogo Deus abre o mar Vermelho Deus usa um menino Pra matar gigante Quando não se tem guerreiro Deus usa chumenta Fala com o profeta Fala com o profeta Quando falta amor Nem para Deus usar Se o Senhor ordena E você não quer ir A chumenta vai falar Se o Senhor ordena E você não quer ir A chumenta vai falar Se o Senhor ordena vai falar Se o Senhor ordena vai falar Se o Senhor ordena vai falar Foi num dia tão lindo Que depressa saí de ciã Eu cantava sorrindo Tão alegre Tão alegre era o meu coração De repente parei Quando me assustei Pois alguém esperava por mim Me jogaram no pó Me bateram sem dó E eu pensei que chegaram ao meu fim Toda minha riqueza levaram Eles me espancaram Sem ter compaixão E ferido escutava as batidas Já quase sem vida do meu coração Jogado no chão Jogado no chão Jogado no chão Jogado no chão Esperando o socorro chegar Há uma angústia atrás No esforço ergui o olhar Ali vem um alguém Me conhece também É o pastor, ele vai me amparar Para a decepção Mudou uma direção Afastando-se sem me ajudar E de longe passou Nem sequer me olhou De repente ali vem um cantor Que de longe me viu E apressado fugiu E por mim ele também passou E não me ajudou E não me ajudou Estava quase sem vida Mas senti quando alguém parou Lavou minhas feridas Colocando o azeite em paixão Me levanta do sono Me pega em seu colo E me leva ao lugar de paz E me deixa aos cuidados De um santo soldado E se faz sem olhar para trás Quando eu acordei Por ele perguntei E o soldado alegre pra mim sorriu E se não engano O bom samaritano Foi ele quem cuidou de ti Quem cuidou de ti Quem cuidou de ti Quando eu acordei Por ele perguntei E me leva ao lugar de paz E me deixa aos cuidados De um santo soldado E se vai Sem olhar para trás Quando eu acordei Quando eu acordei Por ele perguntei E o soldado alegre pra mim sorriu Que se não engano Que se não engano O bom samaritano Foi ele quem cuidou de ti Foi ele quem cuidou de ti Quem cuidou de ti Quem cuidou de ti Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E confiamos E pedirmos adeus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons A tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa velha chã Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa velha chã Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa velha chã Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar Se a gente colocar Se a gente colocar A nossa velha chã Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A nossa velha chã A nossa velha chã A nossa velha chã E a gente colocar A nossa velha chã Ai, eu estou aqui Pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Ai, eu confesso que não era assim Que eu queria Pois eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas E os meus planos Não são os teus planos Ai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Eu quero é só te ouvir Eu quero é só te ouvir Em alguns instantes Tudo se perdeu Eu quero é só te ouvir 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 De um sonho pra vitória Eu quero é só te ouvir Eu quero é só te ouvir Mas toda prova tem o seu ponto final Vai chegando os dias bons e vai-se embora o mal Você vai ver Toda história tem a sua hora marcada Não importa se é dia ou é madrugada Você vai entender Pode contar minutos, horas e segundos Ele tem por você o amor maior do mundo Não esqueceu você Em alguns segundos se acreditar A porta vai se abrir E pra você passar E comemorar Em alguns segundos você vai sorrir Tem mais um degrau pra você subir E cantar de lá E ver a tempestade que passou E o temporal que foi embora Sobrevivendo com o que restou De um sonho pra vitória Quanto muitos falam pra você que nada mais tem jeito Coração ferido dentro do seu pé Coração ferido dentro do seu pé Diz com o passado não quer mais bater Situações da vida E Deus está contigo E Deus está contigo Até o teu silêncio pra ele ouvir E as tuas lágrimas Deus enxugará Coração ferido dentro do seu pé Quando Deus entra em cena Coração ferido dentro do seu pé 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 Pra Lodebar eu não volto mais Pra Lodebar eu não volto mais Eu sei de sofrer, eu sei de chorar Pra Lodebar eu não volto mais Pra Lodebar eu não volto mais Pra Lodebar eu não volto mais Eu sei de sofrer, eu sei de chorar Pra Lodebar eu não volto mais Mudei de endereço de sair de lá Eu não moro mais em Lodebar Terra de dor enquanto sofri, sofri Lodebar eu quase morri Terra de cor, o quanto chorei, quem quiser me encontrar tô na casa do rei Alô de Barra, eu não volto mais, Alô de Barra, eu não volto mais Eu sei de sofrer, eu sei de chorar, Alô de Barra, eu não volto mais Alô de Barra, eu não volto mais, Alô de Barra, eu não volto mais Terra de cor, o quanto chorei, Alô de Barra, eu não volto mais Mudei de endereço, saí de lá Eu não moro mais em Lodebar Terra de dor, por quanto sofri Lodebar, eu quase morri Terra de dor, por quanto chorei Quem quiser me encontrar, tô na casa do rei A Lodebar, eu não volto mais A Lodebar, eu não volto mais Eu sei de sofrer, eu sei de chorar A Lodebar, eu não volto mais 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 Em nossos dias, já tem gente procurando Outros meios, outros santos, para sua vida mudar Isso oferece, escute só, pente santo, manto santo, olho santo e água santa Mas pra ter tem que pagar Jesus é o homem, ele é hoje eternamente Não precisa de fidente, nem de preces repetidas Só ele é Deus, é poderoso e absoluto E não há substituto, pois em seu sangue tem vida Na hora dessa palhaçada acabar Não há substituto, para o sangue do corteiro Não tem olho, não tem vela Não tem santo milagreiro Para perdoar pecados Nas trevas trazer pra luz Só o sangue poderoso Santo sangue de Jesus Já tem igreja Mas nós, os crentes, devemos ficar alerta Só há uma porta aberta É Jesus, filho de Deus Não há substituto, para o sangue do corteiro Não tem olho, não tem vela Não tem santo milagreiro Para perdoar pecados Nas trevas trazer pra luz Só o sangue poderoso Santo sangue de Jesus Amém 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 Amém